Olá amigos internautas, hoje a gente veio aqui na Câmara de Vereadores de Brasil Novo, onde nesta sexta-feira, durante a sessão, foi apresentado os candidatos a Conselheiro Tutelar em Brasil Novo. 19 pessoas se inscreveram, mas apenas 15 delas estão aptas, nesse momento, a concorrer ao cargo de Conselho Tutelar no município. A gente conversou também com o presidente do CMDCA de Brasil Novo, e o Wesley explicou aonde serão os pontos de votação e a importância da população de Brasil Novo comparecer no dia da eleição do Conselho Tutelar, tendo em vista da importância disso da garantia dos direitos das crianças e do adolescente. A gente tem procurado conscientizar a população em geral de Brasil Novo da importância, sim, do Conselho Tutelar, de você comparecer às urnas, porque são essas pessoas, esses escolhidos pela sociedade, que vão fiscalizar e, de certa forma, garantir os direitos da criança e do adolescente do nosso município. Os locais de votação são nove locais de votação, Escola Brasil Novo, Escola Terezinha Baque, Cresce Criança Esperança, Cresce Grande Esperança, no quilômetro 50, Escola Carlos Pena Filho, no quilômetro 40, na Vicinal da 10, na Grovila, nas Capembas, na Vicinal 19, na Vicinal 20, que eu me recordo, são esses locais. Se porventura posso ter passado alguma despercebida, eu peço perdão.